Pois é, falaram tanto que desta vez a morena foi embora Disseram que ela era a maioral E eu e quem não soube aproveitar E deusaram a morena tanto, tanto Que ela resolveu me abandonar A maldade nessa gente é um mate Tanto fizeram que houve a separação Ai, 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 mulher a gente encontra em toda parte Mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração A maldade nessa gente é um mate Tanto fizeram que houve a separação Ai, 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 mulher a gente encontra em toda parte Mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração Pois é, falaram tanto que desta vez a morena foi embora Disseram que ela era a maioral E eu e quem não soube aproveitar E deusaram a morena tanto, tanto Que ela resolveu me abandonar A maldade nessa gente é um marge Tanto fizeram que houve a separação Ai, 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 mulher a gente encontra em toda parte Mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração Pois é